O Dia do Desafio é uma campanha mundial de incentivo à prática regular de atividades físicas em benefício da saúde. Promovido por meio de ações comunitárias, o Dia do Desafio visa motivar as pessoas a adotarem um estilo de vida ativo e estimular as cidades à implantação de ações permanentes em busca do bem-estar coletivo. O Dia do Desafio tem como objetivo motivar os cidadãos a adotarem um estilo de vida e estimular as cidades participantes. Essa reunião é muito importante para nós. Por quê? Em primeiro lugar, nós estamos mostrando aos nossos parceiros o resultado do projeto que aconteceu esse ano. Então, estamos devolvendo para eles tudo aquilo que nós planejamos e programamos. E também aproveitamos a oportunidade com esses parceiros para pensarmos no ano que vem toda a nossa programação, todas as ações que serão desenvolvidas no Dia do Desafio de 2014. Até porque também, Tamara, já está aí, colhe frutos com isso, uma vez que recebeu a premiação no projeto do ano passado. Isso. No ano passado, nós ganhamos a competição com a cidade de Zacapa da Guatemala. É uma competição saudável porque é uma gincana entre cidades. Mas nós podemos... O que a gente tem que pensar é que todas as cidades são vencedoras. Porque o objetivo nosso, de toda a comunidade, de todas as cidades, é mobilizar o maior número de pessoas para que estejam conosco nessa luta. Que é a prática regular de atividade física, que é lutarmos contra a obesidade, principalmente a obesidade infantil, que tem crescido muito. E proporcionar à comunidade uma melhor qualidade de vida. Na reunião, foi entregue à primeira-dama da cidade, Geovana Machado, o prêmio referente à conquista de Jatai do ano passado. Exatamente. A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer possibilita, então, à população mais um tipo de evento para conscientização à atividade física e promoção à saúde. O Dia do Desafio é um evento realizado na última quarta-feira do mês de maio, em vários municípios do Brasil e da América do Sul. É um desafio um pouco psicológico, já que o importante é conscientizar a população. Temos visto aí um número expressivo da participação. Este ano, nós tivemos mais de 15 mil pessoas participando aqui na nossa cidade. A intenção é que a gente possa dobrar esse número no próximo ano. Ficamos muito felizes com os vários números aí de estudantes, pessoas da comunidade, e também das empresas que puderam estar participando nessa data, que foi no dia 29, que antecede o aniversário de Jatai. Então, foi um momento festivo em nossa cidade. A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer proporcionou à população de Jatai em diversos pontos do município, várias atividades esportivas, vários eventos para mobilização. Então, isso é uma parceria entre a Prefeitura de Jatai e o SESC, que está trazendo para a nossa cidade diversas atividades esportivas. E para nós, da Secretaria de Esporte e Lazer, é muito importante estarmos desenvolvendo diversas atividades em diversas áreas. Nós ficávamos rotulados somente em uma área, que seria o futebol. Hoje não, hoje nós temos o futebol, temos o handball, o vôlei, natação, atletismo, xadrez, jogos intelectivos. E diversas outras atividades para a população. Então, muitas das pessoas pensam que a Jatai está desprovido de uma secretaria que não trabalha para os atletas. É erroneamente. Nós temos escolinhas de iniciação esportiva de 7, 14 anos e temos categorias adultas aqui em nossa cidade. Então, é um novo momento para a cidade de Jatai, que nós estamos propiciando. E o dia desafio tende a isso. É uma conscientização à população. Então, nós temos, através deste projeto, incentivando cada vez mais a participação da população. A Secretaria de Esporte pretende intensificar a participação em projetos desse tipo. Exatamente. Não só desse tipo, como levando diretamente à comunidade que não tem acesso. Porque, através da nossa Constituição Federal, nós temos aí o dever de estar levando o lazer e o esporte à população. Então, o que acontece? O projeto, um exemplo, é a Rua de Lazer, que este ano estamos desenvolvendo aí nos bairros. Então, incentiva cada vez mais. Outro projeto que a gente já está desenvolvendo é as escolinhas nos bairros também. Que nós tentaremos intensificar cada vez mais no ano que vem. E esse projeto nós não vamos deixar parar. Vamos continuar com ele, que foi benéfico à população. Todos que relataram as melhorias significativas. Porque esse é só um ponto, é só um início. O que acontece? Você, a partir do momento que participa do projeto, um exemplo, Dia Desafio, você pode continuar com a sua atividade física regular, que é importante para a saúde, para o seu bem-estar, para o seu dia a dia. Ao todo, participaram cidades de 22 países diferentes das Américas. Vence o desafio à cidade que atingir o maior percentual de pessoas participantes em relação ao total de habitantes. Vence o desafio à cidade que atingir o maior percentual de pessoas participantes.